Será que o real, o real do pai Lula, que está dando tudo o que todo mundo sempre pediu, investimento e educação aumenta em concurso, vai aumentar ou diminuir a quantidade de emissão de reais? Pois é, será que ele vai ganhar do ouro? Será que ele vai ganhar do bitcoin? Será que ele vai ganhar do ouro? E ao mesmo tempo, hein, professor? É muito difícil, né? É difícil. É difícil. Por isso que eu acredito que no futuro o bitcoin vai ser como um título nobiliárquico. Quem tiver nunca vai precisar vender e vai viver como rei, aumentando a alavancagem em moedas inferiores, não é isso? Por que você começou a estudar nessas coisas de bitcoin, de conspiração? Você também acredita nessas coisas de conspiração, governo mundial? Não estou falando que está errado. A culpa foi de meus avós. Tudo é culpa dos seus avós. Eu também conheci muitos veteranos de guerra, eu conheci pessoas que... Boots people do Vietnã. Eu conheci pessoas na minha adolescência... Conta um pouco, então, dessa forma do Vietnã. Conheci veteranos das guerras de descolonização da África, que me pegaram no colo quando eu era criança e me mostraram na favela e disseram assim, Eu tinha um filho da sua idade. Quando eu cheguei, o guri estava empalado no portão de minha casa pela babaca e dizia que amava ele. A primeira pessoa que eu vi morrer foi minha filha. Ela estrangulando a minha filhinha, que tinha 3 anos de idade, que ela dizia que ela amava. A primeira pessoa que eu matei foi ela. Um dia, os comunistas vão chegar aqui e vão dizer a eles que a única maneira de eles esterem o que vocês têm é matando vocês. E eles vão fazer o que eles fizeram com a minha família. O Capitão Paixão estava errado? Estava certo. Porque isso é isso que os comunistas fazem. Eles entram e vão exterminar. Pois é, o Capitão Paixão foi o culpado, está vendo? Dizem que era para temer o comunismo. Esse era português. Isso, que lutou a retos colonização. Lutou em Angola. Lutou em vários lugares. Lutou em Angola, lutou em... Como é o nome? Moçambique. Não, é. Lutou em Guiné, exatamente. É isso que eu estou dizendo ao senhor. A minha influência de infância e da adolescência era de pessoas que tinham sofrido muito no mundo comunista. Meus avós foram em países comunistas. E do Vietnã? Quem você conheceu? Conheci vários outros people. Inclusive a primeira vez que eu fui na Califórnia, eu era adolescente. Ah, você morou na Califórnia? Isso. Aí eu conheci pessoas que fugiram de Cuba. Eu conheci gente que experimentou o que era o comunismo na minha adolescência. Não dava para ser comunista mais não. Ah, que interessante. Hein? Se você tiver alguma história interessante, algum cubano, algum veterano... Esse do português é uma coisa bem mais próxima da gente, né? Esse é bem interessante. Esse é bem próximo da gente. Esse é próximo. E coisa que muito não se ensina, né? Como é que foi a descolonização, né? Foi brutal, né? Eu acho que a grande culpa disso, em grande parte, é nossa. A independência do Brasil foi o pior evento que podia acontecer para as colônias. E foi mesmo. Está lá o meu livro, lá. Eu sou contra a independência do Portugal. Ganhar uma guerra para Portugal. Uma guerra que, inclusive, os Estados Unidos e a União Soviética se uniram para destruir Portugal, né? Era o mundo contra Portugal. Nós nunca teríamos, considerando que nós somos uma civilização, nós nunca teríamos perdido essa guerra com a indústria de São Paulo e a população armada que tinha o costume de atirar do Nordeste, né? A gente ia levar até o fim, não é isso? É verdade. Bem observado. Tem que ter o capital para financiar. E gente para morrer. Tem gente disposta a apertar gatilho. Eu tinha no Brasil, gente disposta a apertar gatilho da década de 70. Ou se tem. Então, você é contra a independência do Brasil. Foi um grande erro. Foi um grande erro. Ele dá Portugal ao dote da gorda lá, a Dona Maria, foi um grande erro. Nós deveríamos ter continuado como o Reino Unido, como a Inglaterra continuou. Nem que dividisse os... O ideal, inclusive, era que a gente fizesse, como vários países fazem, que é dividir as capitais para, inclusive, haver a maior separação de poderes e menos conchavo, né? Acho que o ideal era que o Brasil tivesse três ou quatro capitais, o Império. Podia ter uma capital em Coimbra, podia ter uma capital em Lisboa, podia ter uma capital em Salvador, uma capital no Rio. E, inclusive, como é que chama os conchavos pessoais, as relações iam ser bem mais impessoais, não é isso? Sem você conseguir facilmente encontrar as pessoas pessoalmente, né? Sem dúvida. A capital em Brasília não dá, né? Todo mundo usa o mesmo restaurante, a mesma academia. Os brothers, não é isso? Hein? É. Não, acho que tem vários países que tem diversas capitais, né? A tradição, não é assim? No África do Sul, na Austrália. E também a Espanha chegou a ter uma tradição interessante, que era a capital itinerante, né? Então, o rei estava presente da população em vários locais. Então, ele ficava um tempo a rainha Isabel, católica, então ela andava em vários locais justamente para ficar com mais contato com a população, e não fugindo da população. Então, ela tinha corte em Segovia, depois em Madri, depois em... Madri não era, né? Mas depois em Toledo, etc. E vivia circulando. E vivia circulando e ficava mais próximo do povo, né? Pois é, o pessoal tem uma ideia errada de monarquia. Eu prefiro que a monarquia era coisa distante do povo, não era nada disso. Dom Pedro II, que você gosta, você via as pessoas lá com porta aberta. Gosto, mas a gente tem que admitir que Dom Pedro II, ele, inclusive, foi o sentimento antirreligioso dele que fez ele não cumprir o papel dele mesmo. Sim, eu sou crítico dele. Ele é um modernista, ele sofreu o mal dos meus pais. Ele se declarou, ele se declarou republicano, quer dizer, não dá, né? O monarca se declara republicano, persegue Dom Vital, não dá, né? São coisas que não dá para fechar os olhos. Mas você também não vai dizer que ele é Lula, né? Não, não dá. É lógico que não, né? Existe uma gradação. É uma gradação enorme, tem uma distância enorme entre isso e aquilo, né? Uma distância enorme. Inclusive, na minha opinião, a monarquia, o modelo monárquico ideal, é o modelo monárquico que, quando a gente deu as costas, nós vivemos 800 anos de problema de islâmico, né? Que é a monarquia eletiva, como o Vaticano, que era a nossa tradição até 711, né? Quando o Roderick... Essa fala dos visigodos era eletiva. O Roderick desrespeitou e, por causa disso, os outros não seguiram ele em batalha e foi derrotado pelos muçulmanos, né? O ideal é a monarquia eletiva. Eu acredito que a monarquia no Brasil caiu pela altíssima centralização de poder do imperador e inexistência de uma monarquia de base local, né? O problema é que a monarquia do Brasil, né? Ela já pegou uma herança liberal também, né? Pois é, altamente, né? Uma herança liberal. E aí foi um problema sério. Bom, vamos por aqui algumas perguntas. O Júnior, obrigado pelo superchat, Júnior. Renato, é Halving que chama? Halving. Halving ou Halving. Porque tem dois verbos em inglês. Cadê o pessoal do IBI? Tem two halving e tem two halving, né? Medieval, né? Os dois são corretos, né? Halving, em terceiro, já está precificado? É, você não tem como precificar coisas que ainda não têm um resultado certo. Sempre que existe um halving, tem um risco enorme do preço não subir e o hash rate diminuir e essas máquinas ociosas seriam usadas para ataques, por exemplo, um fork malicioso. Você não tem como precificar uma coisa que ninguém no mundo tem como prever, né? Há um risco nessas operações de ter ataque hacker? É isso que você está falando? É, porque o sistema de mineração é um sistema dinâmico. Dependendo do seu custo de energia elétrica e diversos outros custos, não pode valer a pena desligar ou desligar a máquina. Quando você desliga a máquina, a segurança da rede é diminuída porque as máquinas que existem estão desligadas podem ser usadas para um ataque. E é por isso que todo halving, geralmente, o preço fica de lado ou cai. Como acabou de despencar 20%, e normalmente depois do halving, normalmente não, todas as vezes, em menos de 60 dias, o preço dobrou. Hum, certo. É por isso que eu estou aqui agora, estou com essa citação. Mas está dinheiro, essa... É isso. O negócio está caindo porque está começando a vir o momento da verdade, não é isso? Sim, entendi. Aí, geralmente, cai no negócio, não é isso? Todas as vezes o negócio deu certo e o negócio bombou depois. Vamos ver se vai acontecer de novo, né? Assim. Mas essas fazendas de mineração, sei que no Paraguai tem que a energia é mais barata. Isso aí dá dinheiro ou não? Isso dá dinheiro para pessoas que são altamente especializadas e que têm... Isso não é uma coisa para a gente como eu e o senhor. Isso é... Existe uma coisa nas finanças que se chama maldição do vencedor. Se o senhor quiser comprar 100 mil reais de carne agora, num raio de 10 quilômetros, isso é um preço. Se você quiser um milhão de carne, você vai precisar pagar muito mais, não é isso? Se você for para um leilão e ganhar o leilão, você é otário que pagou mais do que os outros pagariam, não é isso? Qualquer mercado, quanto mais você comprar, você está provocando um aumento do preço. O senhor entende isso intuitivamente? Se o senhor falou que rodar ouro aumentava o valor do ouro, isso o senhor entende intuitivamente completamente. Pessoas que querem comprar uma quantidade enorme de Bitcoin e não querem aumentar o preço do Bitcoin, para eles é mais vantagem de minerar, porque ele está colocando fiat, moedas fiduciárias em máquina e equipamento e gerando um fluxo de caixa em Bitcoin. Para as moedas pessoas que compram pequenos valores, não vale a pena. E além disso, como é uma atividade de altíssimo investimento, altíssima complexidade e operação física, você tem que ter domínio físico, articulação financeira para conseguir energia de graça ou ociosa e dinheiro subsidiado. Como a margem é muito baixa, qualquer coisinha, qualquer variação que um tenha e que o outro não tenha, se é uma coisa competitiva, se o cara operar com 5% de diferença para você, ele te elimina no mercado. Já te elimina, entendi. Então, o cara conseguiu um empréstimo subsidiado do governo e você não conseguiu, então ele já retirou da jogada. Ele já retirou do mercado na hora, claro. Entendi. É um de alto risco. Isso é para quem entende muito e tem muito esquema. Não é só esquema com o governo, não. Você tem que ter esquema de dinheiro subsidiado, esquema de importação rápida, você importa a máquina, o cara segurou dois meses e você já ficou no prejuízo, não é isso? Esquema de acesso pessoal aos produtores das máquinas especializadas, que você receber a máquina dois meses depois do concorrente já era, não é isso? Já era. É muito... A diferença fica muito mínima, né? Aqui outra. Davi Barbosa, obrigado pelo superchat. Renatão e professor Marcelo, muito bom vê-los conversando. Renatão, você poderia explicar como vai funcionar a colaterização do Bitcoin? Eu não consigo entender. Tem algum livro que fala disso? Tem uma empresa no Brasil que chama Rispar. Eles lhe emprestam o dinheiro que você quiser, ao custo do dinheiro banco, que é o CDI, do Bitcoin que você coloca lá. Você já consegue qualquer empréstimo de qualquer quantidade de dinheiro, se você provar que tem e depositar o Bitcoin na mão deles. Na verdade, não é deles. É uma espécie de penhora, dado como garantia, é isso? É, é. Eu dou o Bitcoin em garantia e pego um valor. É um bem líquido? É fácil de vender isso? É fácil, fácil. Você não perde nem 0,1% vendendo. É muito mais líquido do que ouro, não é isso? O custo de transação é baixíssimo. Eu não sabia que tinha isso, não. Agora, eu acho que ele é um péssimo colateral puro, porque como ele varia absurdamente para cima ou para baixo, se ele variar para baixo, você vai ter que toda hora botar mais Bitcoin, você vai ter que botar um patrimônio enorme ali para garantir um empréstimo fudido. Isso é irrelevante. Pronto. A solução disso, para mim, vai ser o desenvolvimento de mercados de sintéticos de Bitcoin. Por exemplo, o cara vai botar Bitcoin e gerar dólares, ou dólares que sejam capitalizados. Vai botar Bitcoin e fazer empréstimo de ouro. E aí, na hora que o cara quiser empréstimo de real, por exemplo, ele vai montar uma carteirinha e vai botar lá um terço ou um quarto de Bitcoin, um terço ou um quarto de ouro, um terço ou um quarto de títulos que dê renda em dólar, um terço ou um quarto... Sim, ele faz uma cesta. Uma cesta. Será que o real, o real do Pai Lula, que está dando tudo o que todo mundo sempre pediu, investimento e educação, aumenta em concurso, vai aumentar ou diminuir a quantidade de emissão de reais? Pois é, será que ele vai ganhar do ouro? Será que ele vai ganhar do Bitcoin? Será que ele vai ganhar do ouro? E ao mesmo tempo? Hein, professor? É muito difícil, né? É difícil. É difícil. Por isso que eu acredito que no futuro o Bitcoin vai ser como um título nobiliárquico. Quem tiver nunca vai precisar vender e vai viver como rei, aumentando a alavancagem em moedas inferiores, não é isso? Godzilla Baby, obrigado pelo superchat, obrigado aí, o Godzilla Baby sempre...